E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o putozinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o putozinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxinho Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo mesmo, hein cachorro?